Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí! Alô amor, como é que você tá? Eu só queria dizer, tô com saudade de você. Alô amor, como é que você tá? Eu só queria dizer, tô com saudade de você. Faz tempo que a gente não fica, faz tempo que a gente não se abraça, faz tempo que a gente não briga, mas depois das brigas a gente se amava. Por favor, amor, volta pra mim agora. Tô com saudade desse seu batom, e o que rolava embaixo de um dedredom. Você sentando era muito bom, você sentando era muito bom. Ai que saudade desses seus carinho, sem maldade eu não vivo sozinho. Eu preciso tanto de você, porque sem você eu não consigo viver. Você completa o meu coração, você é a asa do meu avião. Inspiração dessa minha canção, com essa canção eu te peço perdão. Eu prometo que eu vou mudar, isso a mão jamais eu vou soltar. Como eu queria voltar no tempo, e colocar o fim nesse sofrimento. Como eu queria voltar no tempo, e colocar o fim nesse sofrimento. Alô amor, como é que você tá? Eu só queria dizer, tô com saudade de você Alô amor, como é que você tá? Eu só queria dizer, tô com saudade de você Alô amor, como é que você tá? Alô amor, como é que você tá? Eu só queria dizer, tô com saudade de você Alô amor, como é que você tá? Eu só queria dizer, tô com saudade de você Tchau